É isso aí galera, fomos convidados aqui para a corrida acrobática Floresta Primeira vez que eu estou jogando ela, hein A Rockstar recentemente fez algumas pistas novas E a gente vai estar trazendo aí para vocês, na medida do possível, todas elas Foi dado a agada Vamos lá, hein, caraca, olha a moto do cara, velho Quero comprar uma moto daquela ali Tomar muito cuidado para não cair, né Como faz muito tempo, eita ferro Legal Já caí fora aqui Ah não, velho, está de brincadeira Vai ser só reconhecimento, porque não dá mais para... Caramba, quase que eu caio de novo Aí Está de brincadeira, eu não vou restaurar Porque agora não adianta mais, né Os caras já estão lá fora, enfim É porque assim, a minha moto não está fazendo curva, né Ela só faz quando ela quer Vamos só dar uma olhada na pista Ela mescla floresta mesmo, né Fui melhor, hein Eu sei que tem uma moto, a Drag Hakusho parece É melhor do que essa que eu estou, né Opa, parei aqui do nada O freio é bom, de vez em quando funciona Às vezes funciona muito bem E às vezes não funciona Nossa, quase que eu não pego Esse checkpoint Os caras não erram uma, bicho Se eu tivesse feito o glitch aqui, eu já estava fora Opa, aqui tem que tomar cuidado Virou, aí Fui Vamos tentar não deixar os caras me... Para de pular Não deixar eles me pegarem de retardatário Porque aí é muita humilhação E vou tentar também não tomar NC Vai ser um milagre se eu conseguir Que massa, passa em cima da linha do trem, ó Em cima da linha do trem, em cima do trem mesmo Nossa, que doido, velho Aí, estou gostando dessa pista, hein Ovinha Tem que só dar uma desacelerada de leve Passa aqui por dentro da madeireira Nossa, já fiz muita missão aqui nessa madeireira O cara bateu o novo recorde pessoal dele Se bem que para bater recorde pessoal, tanto faz, né Basta fazer uma corrida ruim E na segunda fazer um pouquinho melhor Que eu já... Eita, bati Que eu já bato um recorde pessoal Então, não diz muita coisa São quantas voltas? Ou será que é ponto a ponto? Estou achando que é ponto a ponto Aqui eu podia ter feito o glitch tranquilo Mas eu fiquei com medo, né? De cair... Cair para fora da pista de novo Vamos lá Vamos para a primeira volta Acho que são duas, né? Ou não? Isso São duas Vou tentar não cair no lugar que eu caí da última vez Aí eu já fui reto Não tentei fazer gracinha Já melhora bastante Opa, opa Volta isso Não era para ter parado, né? Mas tudo bem Pelo menos eu não saí da pista E pelo menos eu não fui pego de retardatário O que já é excelente Considerando a barbeiragem que eu fiz no início da corrida É, a escova fechadona aqui Tem que quase parar E aí, galera O que vocês estão achando da nossa série de GTA, hein? Vale lembrar Opa, opa, opa Quase Não, volta para a pista, cara Vale lembrar Que está tendo vídeo praticamente todo dia de GTA agora, né? Vocês pediram Eu só estou Eu só estou Demorando mais para postar Minecraft Porque Minecraft está demorando também Para fazer as novas construções Eu não vou fazer uma casinha Michiruco E mostrar para vocês, né? Tem que ter pelo menos mais alguma coisa Para trazer o vídeo, então Algumas pessoas me pediram também Vídeos de aventura em Minecraft Vamos ver, galera Vamos ver de acordo com a disponibilidade que eu estou tendo Para quem... Ixi, aqui do lado ele freia Para quem não sabe Esse é o mesmo que edito Os vídeos que eu faço E apesar de algumas pessoas acharem que não Todos os vídeos tem edição, tá? Eu tenho que tirar a música de fundo Para não tomar flag Nossa, tem um monte de coisa que tem que fazer Colocar uma musiquinha O início, o final Cortar algumas partes Nem sempre eu corto A maioria eu deixo E acho que eu vou tomar INC nessa Então, por isso que alguns vídeos estão demorando um pouco mais para sair Mas com certeza vai valer a pena, galera Tem 16 segundos É, acho que não vai dar não Mas pelo menos eu não fui pego de retardatário Para mim já é Muito bom Até que eu não estou muito longe do final não 4 segundos, vamos fazer o glitch aqui Já que é para ir para a morte mesmo Ó, terminei no ar, pá Vamos lá, hein Foi um convidado para a corrida acrobática roleta Eu acho que Bom, eu sei com certeza É a primeira vez que eu estou fazendo Mas eu acho que é para ficar fazendo Wallride em torno do Do Mazé Bank Eu estou largando em primeiro, hein Bora Ih, já pegaram o vácuo já Vou fazer a cor fechada aqui Para evitar os casos de me rodar Aí ele tentou me rodar, se deu mal Já explodiu um lá para trás Tem o primeiro ainda Uma galera, velho Caramba, são 16, hein Grit cheio Ou quase É, vai rodando, amigo Uma hora eu vou ter minha oportunidade também Caraca, que loucura isso aqui, velho Oh, sai daí, velho Caramba Que louco, bicho Eu peguei o chefe Peguei, caramba Achei que eu não tinha pego Ae, tem o primeiro de novo Tentaram me tirar Mas olha eu aqui Caraca, o cara passou na toda Vamos embora Eu estou gostando dessa corrida Opa Me tirou ali no finalzinho, velho Eu até fiquei batendo no cara Mas não consegui E aí no finalzinho ele chegou E deu um toquinho Aí, o outro que tentou me bater Se deu mal Chumbou na parede Grudou que nem chiclete Caraca, essa corrida é muito louca Loops é um monstro Praticamente você não tem controle Na hora do looping, né Olha que louco Me amando essas corridas aqui Dá pra ver a paisagem da cidade Bora, Zentor Acelera isso aí Uma bacia, velho Ah, aqui tem que ir por cima agora Bora É só alinhar com a pista Que eu acho que... Eita, ferro É Pelo menos eu consegui recuperar, né Achei que ia cair lá na... E... Começou, começou Nós dois nos damos mal Mas aí no final quem passa Tem que ter controle, maluco Controle de freio e aceleração aqui Não é só zoar o cara, não Mais um looping, será? Caraca, passamos pelo Mazer Bank ali Tranquilo Olha aí a colocação da galera Caraca, o primeiro sumiu, velho O segundo tá aqui, mas o primeiro Que isso? Caraca, que louco, velho Opa, já parece que já tem alguém atrás daqui, hein Vambora, vambora Tô chegando no segundo Vamos lá Vamos lá Já tiramos 5 segundos de diferença do primeiro Ele fez alguma besteira Enquanto ele vai fazendo besteira A gente aproveita Olha aí Achou que ia sumir, né, maluco? Mas não Tamo junto Eu vou tentar não girar o cara Se ele ficar na minha frente Vai ser mais difícil Caraca, esse looping aqui é muito doido, velho Esse wallride, quer dizer Não é looping Ah, velho Não Pelo menos É uma decidona aqui, né Deu pra aproveitar Já me passou já o cara Ih, caramba Ah, velho O cara prejudicou nós dois, velho Ele veio direto em mim Caraca, já tem o oitavo Correr com muita gente, dá nisso, velho Não adianta Com certeza se você vai bater Vão te jogar pra fora Vamos lá Em corrida de recuperação agora Opa, caramba Eu passei nos dois ali, ó No meio de dois Tem mais um aqui acidentado Ou se acidentando, né Sei lá Tentou me jogar pra fora Mas também não conseguiu Vamos lá Tá, pra incesto Nada mal Eu quero recuperar pelo menos alguns lugares, né Maisagem linda De Los Santos O quinto aqui na frente Será que eu pego ele ainda? Quantas voltas que eram, hein? Eu não lembro Aqui tem que dar aquela subidinha básica Aqui tem que dar aquela subidinha básica Muito indignada Não dá pra fazer nada Só pra ver os caras passando Vamos lá Tô a 15 segundos de novo do primeiro Pô, cara, para de bater em mim Vamos lá Vamos lá O mesmo com o cara tendo me atrapalhado lá Eu não me abalei tanto assim, não O do mesmo foi essa derrapada que eu dei agora Nossa, aqui parece que vai bater Pelo menos ainda sou o sexto E os primeiros já terminaram Derrapando como sempre É, garoto Gostei da corrida, hein? Vamos ver agora o que o último tá aprontando E quanto tempo falta pra ele ir terminando Eu acho que já começou a contar Já eram 16 pessoas A última aí parada Na verdade não eram 16, né? Eram 15 Ah, não, eram 16 mesmo Teve um que caiu ou saiu, sei lá O cara parou justamente aqui, velho Será que ele pensou assim Vou atrapalhar a galera, né? Dá raiva, bicho Quando você tá quase no final Tem um carro parado 4 segundos Para acabar Muito louca essa pista Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!